Tentei trocar a ideia com minha mãe sobre cornos e ela nem me respondeu. Falei, mãe, corno é quem joga um jogo ou quem é traído? Por onde eu ponho o prato? A gente podia descer já com uma pistolinha cinza, né, velho? Quero ser justo. Pelo menos eu não ia ficar, tipo, full sem nada, sabe? Quando a pessoa viesse. Tem gente aqui. Olha isso, velho, não construiu, mano. Eu cliquei pra construir e não construiu, Leon. Ô, se eu... Posso estar enganado. Mas tem um cara bom no lobby. Tipo, bom assim, muito bom. Eu? Oxi. Será que é ele? Levou cenzinho? Levou cenzinho? Tem dois aí, viu? No hill. Aqui? No hill. Um levou cenzão. Tomou 43. Ah, olha esse jogo de troll. Ah, é? Oxe, até abriu as portas pra mim. Onde o cara tá? Tem na esquerda também, tá? Outra dupla. Oxe, você tá ruxando nele ou não? Não tô entendendo o que você tá fazendo, tio. Ruxando e indo pra seca. Ele vai ter que tracar também? Olha o lago, olha o lago. Suas costas. Tem gente aqui. Ah, moço. Você sabe que a gente tá no gás, né? Tá em cima da rua. Acabou todo o meu material? Nossa. Foi ou nada, parça. Constraio, constraio, constraio. Eu tô sem material. Vai, o quê? Não! Ah, é claro que ele tem HE. Ai, ai, ai. Ai, tá bom. Ah, velho. Caça muito mongol, velho. É só HE. Tá vendo o que eu falo, chat? É só HE, velho. Eu tô com uma fama e um sonho. Ah, não. Eu vou ficar. Meu Deus, tá spamando a HE. Ah, tá aqui, ó. Ai, que susto. Oxi, outro aqui. Meu Deus, eu caí. Tá aí embaixo, ali, ó. Sabe, eu não tô vendo ninguém. Eles estão em mim, né? Os caras querem me matar. O que é isso? Calma aí, que eu tô tomando shield. Não. Nossa. Boa, Helena. Ah, você vai tomar shield ou você vai... Eu vou ficar aqui até umas horas. Ó, tem uma trepa ali. Meu Deus, eu quero uma arma de verdade, velho. Se você vira pra cá, você escuta borbulho. Se você vira pra cá, não. Nossa. É pra você ver como o áudio do jogo é incrível. Física, né? É física. Se tem um barulho, você tá olhando pra um barulho. Você vira de costas, ele para de fazer barulho. Você não escuta muito. Bora pra safe? Então, eu meio que tô na safe, Helena. Não, pro meio da safe. Eu sei que você não tá acostumado a dropar na safe e tal. Calma que falta... É você que tá usando o airpão? Não. Tá, porque eu tenho alguém aqui. E eu tô bem camuflada. Ninguém vai me ver. Vão achar que é um alce que tá aqui dentro. Um alce? Tá aqui, lá. Trevento e sete. Poxa. 58. Quebrou o cheio de D1. Tá segurando. Ele ia colocar a trepa em mim. Tadinho. Ai, finalmente! Uma arma de verdade. Tem dois minis e um barulho. Ah, eu vou deixar o xilgão. Atrás, atrás! Na ponte. Gente, é só. Errei tudo. Horrível. Paralho até quatro. Você pensou que era uma moita, de verdade? Correndo pelo mapa. Correndo pelo mapa. Ah, Leon. Essas árvores não atrapalham a gente pra finalizar as pessoas. O cara ficou miado, mas a gente não conseguiu matar ele. Elas não exigem em terra. É verdade. E madeira. Tá funcionando. Tá. Ele. Onde você está indo? Onde você está indo? Matar a pessoa que está aqui. O que eu estou indo? Não sei se eu ouvi passo aqui ou se eu estou louca. Ah, estou louca. Não sei. Real, não sei. Ai, eu amo essas árvores. Olha! Que jogo incrível. Uma folha até um metro de distância. Eu não consigo passar. É o chifre enroscando. Uma minuto pra cá, velho. Ai, me carai! Meu Deus. O cara é muito bom, entendeu? Não, o cara é incrível. Terra de pro player. Esse cara onna, geral. Onna, onna, onna. Campeonato? É só ele? Como era o Nick Ghost? O que é? É lá. É bom saber, né? Vai que a gente veio dentro do lobby. Eu já quito. Sai daqui, árvore. Eu não gosto que fique... Eita, tem gente na esquerda. Lá pro N. Tá muito meado, Leão. Uns 30 de vida. Olha ele lá ainda. Só que tem outro de sniper tentando... Mais um, hein? Feitei! Beleza. Matou? Tava meado, cara. Peraí, pegar o material ali. Calma. Tomou o hotel de graça. Feito de propósito. O quê? Ah, moro eu. Eu queria muito pegar aquele loot. Fala onde? Ali, ó. Oh, eu esqueci de... Ah, então. Construir pra aquele, ó. Vai na vida low-card mesmo. Oxi. O cara usa só os tijolos. Obrigado. O jogo tá lagando já. Agora eu vou voltar pra base. Tá sem vida. Sem vida. No miado, no miado, no miado. Morreu. Ih, a gente tem que ir pra safe. Tem gente aqui. Tem gente aqui, né, ó? Não é. Tá atrás da árvore aqui. Tá lá do sniper. Cuidado. Tá lá do sniper. Ele é meu. Ele é meu. Relaxa. Ele tá aguentando na real. Boa. É rápido. Nossa, nunca deu DVD. Vou te dropar um peixe. Nossa, o gás. Tem um mini shield aqui. Eu tenho. Ó. 106 de 1. Nossa, volta, volta, volta. Meu Deus. Meu Deus. Éério? Eu enrosquei num cortador de grama, velho. Tem gente vindo pela esquerda. Ô. Perdão. Ai, ia tirar. Nossa, ele tá com dread, velho. Tirei o speed do de trás. Só sobe. Tá. O que é isso aí? Nossa, eu morrei. O cara caiu na minha box. Não, medita! Ah, velho. Era um x2. É, era um x2. Mas foi boa, foi boa, foi boa. Nossa, quase, velho. O cara caiu na minha box. Foi da hora, foi da hora.